E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, olha isso, TV Royale Arena 6 Um tempo atrás eu postei um vídeo, é, o mistério da Arena 4, cara, olha isso, Arena 6, olha a quantidade de level 1 que nós temos, olha isso galera, ó, level 1 online apareceu aqui na Arena 6, os caras tão mitando, mitando mesmo Cara, eu tô com uma série aí também de level 1, vamos ver até onde eu consigo chegar, galera, olha isso, Sun Sun, malandro, top demais Tem esse outro aqui, ó, também, ó, vamos passando aí, ó, pra tu ver, esse Sun Sun mitou, mitou, entrou pro recorde aí da Supercell Porra, o primeiro aparecer duas vezes na TV Royale, galera, olha isso, olha ele de novo, muito top, muito foda, aqui embaixo tem outro, galera, olha isso Mas vamos ao que interessa, vamos, eu vou postar somente desse camarada aqui, as batalhas, vou postar só daqui, vamos ver como é que foi esse desenrolar aqui Pode ter certeza que é vitória, cara, pra aparecer aqui na TV Royale, mandou boa sorte, cara, eu nem batalho, malandro, com um cara desse Eu nem vou batalhar se passar na minha frente, o quê? Aparecer na TV Royale perdendo pro level 1? Tá maluco Cara, olha isso, gigante nível 5, aí ele vem com a bruxinha dele nível 1, né? Vamos ver agora o que ele vai fazer Tá enchendo elixir ali, ó, jogou a P.E.K.K.A., olha isso, ó, bruxa do camarada nível 3 A P.E.K.K.A. vai dar ali porradão no gigante, olha isso, não vai nem chegar na torre, cara Jogou o príncipe lá, olha lá, vai focar na bruxa, que malandro, a galera tá sinistra ali, ó Olha lá, chegou, top demais, jogou a... as arqueirinhas por trás Ih, rapaz, brotou a porra toda do esqueleto geral ali, olha lá, deu um dano fodido na torre A P.E.K.K.A. não conseguiu, mas olha isso, cara, impressionante Impressionante mesmo, o cara tá jogando demais E agora, vamos ver como é que ele vai se defender Jogou a casinha de esqueleto ali, esperou a mosqueteira chegar Quer ver, ó, jogou o gigante esqueleto lá na mosqueteira Show de bola, agora o gigante focou aqui na torre, aí deu ruim pra ele ali, mano Que aquelas caveirinhas pra destruir aquele gigante ali vai ser difícil Olha lá quanto deixou de vida, malandro Agora vem carro bruxinha por trás, junto com os esqueletinhos e com o gigante esqueleto E agora? Ih, o camarada não conseguiu se defender não, olha lá Ih, rapaz, essa batalha é até que o cara caiu a conexão, não caiu nada Entendeu? Voltou pro jogo aí, ó Ih, brotou o potinho de elixir lá, top, ó, tá vendo com tudo Tá tomando 1x0 Vamos lá, jogou o dragãozinho ali, o Swinsan, né? Acho que é assim que pronuncia, galera Olha lá, agora a mosqueteira nível 5 vai focar no dragão Vamos ver, vamos ver Ih, o príncipe lá, ó, que que é isso, malandro? Brotou a pepequinha ali, jogou as caveirinhas, jogou o gigante Agora o Xing Ling lá em cima Agora foi com um gigante esqueleto, rapaz A caveirinha agora tá em cima do gigante Ele jogou a bruxa pra soltar mais caveirinha ali E ajudou bastante a destruir o gigante, né? Mesmo assim deu um dano considerável ali na torre Brotou o príncipe Ih, moleque, será que vai conseguir defender? Não, jogou as caveirinhas ali em cima do príncipe, né? Que deixa o príncipe tontinho, ó Já levou de ralo, o príncipe jogou o gigante ali E tá vindo agora aqui atrás junto com As arqueirinhas, né? Pra poder defender o gigante lá, cara Que o gigante é foda Jogou a pepeca lá Pepecona, né? Olha isso, as caveirinhas ferram com a pepeca, mano Jogou ali Ih, 10 segundos, galera Será que vai empatar a parada? Acho que não, hein, cara? Vai conseguir defender Jogou a bola de fogo desesperada Olha isso Não entendi nada Sabe o que é isso, cara? Ele menosprezou a outra torre, cara Ele achou que aqui a torre iria derrubar a qualquer momento Um level 7 tomou surra do level 1 Vamos ir pra outra batalha Cadê ela? Cadê aqui, ó Galera, vamos lá Vamos botar assistir aqui Vamos ver se assim Um level 8 agora Malandro Que que é isso? Os caras tão mitando na arena 6, cara Supremacia total Vamos ver E o deck dele é pesadão, né? Ih, rapaz, brotou lá Agora será que ele vai jogar o... Ih, brotou o gigante esqueleto ali Vai explodir tudo, malandro Olha isso Agora, ó É burro Que poeta Muito top esse gigante aí pra defender, cara Agora vamos lá Já acionou a peca aqui embaixo Aqui o camarada lá em cima Jogou a bucha do outro lado Nível 2 Jogou o dragãozinho lá Nível 3 Ele jogou o dragão dele pra poder defender também, né? Só que o dragão do inimigo tá porrando dele Deixou com 800 de vida a torre Olha isso, galera O dragão vai chegar na torre ainda Ih, a bruxa lá Junto com as caveirinhas do inimigo lá Vai conseguir defender Show Porque a bruxa da daniária, né, galera? Um hit da bruxa lá Tira a vida toda Caraca, jogou Porra, poupade Olha lá, camalando Foguetasso nas tropas Olha isso Tirou pouca vida Nada, olha lá Level 8, porra Tem 2 mil e pouco de... De vida a torre Muito top Ele aqui embaixo tá com veneno agora, galera Não tinha reparado se ele tinha veneno no outro Mas vamos lá Jogou a casinha de esqueleto ali, ó Que ajuda bastante Dificulta demais o inimigo E agora, galera Vai jogar o quê? Jogou o veneno ali Ih, já era Já tomou um a zero O balandro Que que é isso? O príncipe nível 3 Agora já era As caveirinhas ali Destrói as caveirinhas Ferra com o príncipe, né? Príncipe e... P.E.K.K.A. Se ferra com essas caveirinhas Vamos lá A P.E.K.K.A. Zona Tá indo Devagarinho Pra torre Vamos ver qual vai ser o desenrolar Ih, malandro Bruxa por trás E agora? Vai acionar o dragãozinho Acionou o dragão Top Amaral lá em cima Tá com bárbaros e bruxa Ih, rapaz Já levou de ralo tudo Jogou o príncipe Montou um combo violento Rapaz Já era, malandro Não vai segurar não Olha isso, cumpade E agora jogou o gigante esqueleto Do outro lado Malandro Ele tá indo pra duas coroas Ih, malandro Que que é isso? Olha lá O príncipe já levou A bruxa do inimigo de ralo Já era Vai focar E o gigante esqueleto Tá batendo na torre lá E agora jogou E serve em cima da bruxa E do outro dragãozinho Né, cara? O camarada jogou errado ali Olha isso Caraca O bagulho tá intenso Agora já vem pro lado de cá Com a bruxa Peca E o camarada jogou os bárbaros Junto com os esqueletinhos Olha isso Será que vai levar tudo? Levou tudo, malandro? Ih, malandro Que que é isso? Vai invadir Mandou a paradinha O tempo vai acabar Vamos pra morte súbita Caralho Dois dragões Gigante esqueleto Que que é isso, malandro? Que violência é essa? Já mandou um belezinha Que já sabe que é derrota certa Caralho Mitou, malandro Que que é isso? Explodiu Show galera Muito massa Vou aparecer nessa TV Royale Ainda com essa Com essa minha conta aí Galera Galera Os outros aí Depois vocês dão uma olhada Pro vídeo não ficar muito longo Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui